Vai tocar o horror, vai tocar o pau na Meteor pra desincentivar você a comprar a moto Opa pessoal, tudo bem? Flávio Dio da AICA Motos Gente, hoje a gente vai sair aqui com a nossa Honda Fan O ideal seria sair de XLX, né? Mas ela ainda tá desmontada Aqui eu tenho que montar ela com urgência e vai ter que ser aqui na garagem mesmo Mas hoje a gente vai começar o vídeo de uma forma meio estranha Eu espero aí que as pessoas compreendam essa analogia aí que a gente é obrigado a fazer E que as pessoas aí que são mais sensíveis, que não gostam muito de tocar nesse tipo de assunto Eu também não gosto, tá gente? Entendam a analogia aí que a gente é obrigado a fazer, tá? Hoje eu vou começar o vídeo, gente, falando de Lúcifer É, Lúcifer Você sabe quem era Lúcifer? Você sabe quem é Lúcifer, né? Lúcifer é tido por um diabo O primeiro diabo, vamos dizer assim E aliás, Lúcifer foi o primeiro anjo de luz de Deus Pois é, era pra ser o porta-voz até de Deus Diante dos homens Mas Lúcifer, na empáfia dele Ele resolveu ser superior a Deus Ele disse, ah, eu vou colocar o meu trono ao lado Ou acima até do trono do Altíssimo, né? Então, porque eu quero ser melhor que ele Eu sou mais iluminado, sou mais bonito, coisa e tal E você sabe qual é o final da história O final da história Existe uma grande luta nos céus Isso tá, tudo que eu tô falando pra vocês tá na Bíblia E calma, calma, que eu não estou pregando aqui Eu vou explicar pra vocês do porquê tudo isso E Lúcifer acabou sendo atirado à terra Ou seja, né? Caiu no meio dos homens Eu não sei no que você acredita, tá, pessoal? Mas o que eu quero deixar bem claro É que existe o bem e existe o mal É verdade Isso é uma coisa inegável Tem a religião que você tenha Você sabe E até em todas as religiões Existe o bem e existe o mal Existem espíritos do bem Existem espíritos do mal Existem anjos e existem diabos Existem pessoas boas e existem pessoas ruins Por natureza E não estou dizendo também que todo mundo é todo tempo ruim Ou todo mundo é todo tempo bom O que eu tô querendo dizer é que tem pessoas que vieram no mundo com uma finalidade só Com a finalidade de enganar Com a finalidade de disseminar o mal De disseminar discórdia De fazer com que as pessoas se desentendam Enfim, né, gente? Gente que quer tumultuar E por que que eu tô falando tudo isso? O que que isso tem a ver com o tema? O tema do vídeo, como vocês viram no título É Até os haters compraram a Meteor E por que que vocês acham que aconteceu isso? Entendeu a analogia que eu tô fazendo? Vocês acham que é pelo bem Ou vocês acham que é pelo mal? Vocês têm alguma esperança Que essas pessoas, esses haters Que sempre a vida inteira falaram mal da Royal Winfield A vida inteira, gente Não é um nem dois vídeos São, se você pegar o rol de vídeos dessas pessoas Desses haters de plantão Alguns deles youtubers Não todos Mas alguns deles youtubers Outros deles, como eu chamo, iotobas Muitos deles completos, fracassados Que cresceram canais em cima de haterismo Vamos dizer assim De falar mal da marca De tocar o pau na Royal Winfield Porque o mal E aí é que tá, né, gente O mal atrai muita gente Esse é o ponto que eu quero chegar pra vocês Por quê? Porque o mal tem a sua disfaçatez O diabo tem a sua disfaçatez E engana muita gente, sim Muita gente, aliás Que não é do bem, né, gente A gente quer do mal Mas enfim, né, gente Até os haters acabaram comprando aí A Meteor Contudo, por outro lado A gente tem Gente do bem Gente muito do bem E tô falando até Essas questões bíblicas Porque um deles Não sei se ele não vai até me xingar aqui, tá É pastor Um dos caras do bem Que é o loirinho Em duas rodas Que também comprou a Meteor Parabéns pro loirinho Esse sim Esse sim vale a pena Esse é o tipo de canal Que quando ele começar a rodar A gente Deia maior força Ele tá aí Eu acho que com quase Cinco mil inscritos Logo, logo Graças a Deus Nos passa aqui De lavada Quero que esse cara Cresça muito Vou fazer de tudo Pra ele crescer Um Porque é um cara Que tem potencial Dois Porque é um cara Que fala a verdade E três Porque é um cara Do bem Então Loirinho em duas rodas Tem assim ó Meu total apoio Vou tá sempre citando O canal dele aqui Tá O contrapartido Como falei pra vocês Tem gente do mal Vocês vão ver vídeos Desse pessoal Vai ser gente Que vai tocar O horror Vai tocar o pau Na Meteor Pra desincentivar Você a comprar a moto Tá Tô avisando Que vai acontecer Cara Esse vídeo aqui Hoje Nada mais é Do que um vídeo De alerta Alerta Do que vem por aí Tá E quem tem Ouvidos Que ouça Quem tem olhos Que veja Eu acho assim ó Cara Não vou falar Nem que é canalice Porque a grande verdade É a forma de agir Cara É a forma De agir Do mal É a forma De agir Do diabo Do satanás Do coisa ruim Do capeta Eu acho que agora Você tá começando A entender A analogia aí Que a gente fez No início Do vídeo Em síntese Essa analogia Nada mais é Do que pra você Cara Prestar atenção Prestar atenção No que você ouve Prestar atenção No que você vê Escolher os seus caminhos Você tanto pode escolher E isso você pode escolher Sempre tá pessoal O caminho do bem Ou o caminho do mal Está na tua mão Cara Não é ninguém Que vai decidir Pra você Você pode escolher Tá falando mal De Deus De todo mundo Amanhã depois Esse mesmo cara Esses mesmos haters aí Vão tá falando mal Dos proprietários Da Meteor Vão tá chamando Os proprietários Da Meteor De Fanboy Vão tá chamando Os proprietários De Passapano De olha De um monte de coisa Que a gente já sabe aí E dando risadinha E fazendo videozinho aí Do Dipsy né Lá dos Teletubbies Um dos caras É um Teletubbies aí Que tá fazendo Vídeo também Que diz que vai fazer Vídeo e já começou Até aí Um papinho Ai os meus haters Os meus haters É bicha Não é os teus haters São as pessoas de bem É isso que a gente Tem que sempre saber Separar Eu aqui no canal Já falei pra vocês Não vou comprar A Meteor Não pretendo Comprar a Meteor Porque né Gente Aqui Vocês sabem Mais uma vez Eu vou falar pra vocês Aqui no nosso canal Não é só Um canal meu Não é um canal Só de motovlog E eu gosto De fazer motovlog Mas se vocês Procurarem aí O meu canal Vocês vão ver Que é um canal Da minha empresa Antes de mais nada E aliás Por isso até Eu sou muito criticado Pelo esses mesmos haters Que dizem que não Que eu não deveria Afinal Se eu tenho uma empresa Eu não posso falar Enfim Né gente De youtuber Entrar em discussão Em discussões Aí de Cara Desculpe Mas é a mesma coisa Que você falar Tá Cheguei a essa conclusão Foi num primeiro momento Até analisei No primeiro momento Até dei resposta Pra um dos haters O tal de Catatau Aí motoboy E depois eu vi O seguinte Né gente Se vocês pararem Pra olhar Até E aí eu vou Pra outro lado Uma questão política Não tem nada a ver Mas é a mesma coisa Que você dizer assim Que um Luciano Hang Da Havan Ele não deve Entrar na política Porque ele é Um grande empresário Né Aí acabaria perdendo Público Coisa e tal Vamos lá gente O público desses caras Não me interessa Em absolutamente Nada Tá Não tem interesse Nenhum No público desses caras Ah mas é um público Grande Não é o meu público Não é o meu público Não quero Entendeu Não quero Os caras que Que apoiam Vamos dizer assim Enganação Que apoiam mentira Que apoiam Discurso de ódio Contra uma marca E não só E essa É sempre foi Tá A minha Minha inconformidade Isso eu sempre falei Aqui no canal Não é nem A questão Contra a marca Mas sim A questão Contra as pessoas Isso eu não Vou admitir Jamais Eu sempre vou Falar isso No canal Não vou admitir Jamais Que chame Motociclista De passa pano Que chame Motociclista Aí De fã boy Coisa e tal Ah mas então Por que que você Chama eles De 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 Hater Por que que você Mesmo Chama eles De Passa pano Né Cara Da mesma forma Que eu chamo O diabo De diabo É simples assim Entendeu Aí é que tá Cara Não adianta Você ficar Pra não Se igualar Não falar A verdade E aqui No canal A gente vai Falar A verdade Doa A quem doer A gente sempre fala isso Enfim Né pessoal Abre o olho Esse Hoje é um vídeo Só pra dizer Pra vocês Abre o olho Porque o diabo Tá aí O diabo É matreiro Mas o mal Não é difícil Reconhecer E por que que eu fiz Essa analogia Porque o mal Porque Lúcifer Queria Ser Deus E Lúcifer Os Lúcifers Que estão Entre nós Eles querem ser Como nós Eles querem ter O que a gente tem Eles querem Falar O que a gente fala Só que de uma forma Totalmente distorcida E é isso Que vão fazer Sim Com a METEOR Vão falar Ai os meus haters Ai isso e isso É Tem né Tem É os mesmos haters São as mesmas pessoas Que são contra O mal Que são contra Lúcifer E essas pessoas As pessoas de luz É óbvio Que o diabo Não vai gostar E é óbvio Que o diabo Vai falar Mal Delas Também Assim como Os haters Vão falar Mal De quem Fala Bem Viu Lourinho Te prepara Que o mal Tá aí E vem com tudo A gente Tá atento Aqui também Se você gostou Do vídeo Já sabe Já deixa Nosso like Se inscreve No canal E como a gente Sempre acaba Por aqui Nos vemos No próximo Vídeo E feito E feito